Informação que a Nintendo anunciou que vai encerrar em março as lojas virtuais do Wii U e 3DS, tá? Era algo que iria acontecer, o Wii U, né? Já foi faz tempo. O 3DS que eu não sei, né? Eu realmente não sei, são números que não são falados, a Nintendo não comunica mais quantos jogadores mensais o 3DS tem, porque o 3DS vendeu muito, mas fica esperto aí que se você ainda tem esses consoles e interessa alguma coisa dessas lojas, talvez ela vai ser encerrada em março, tá? Tem um dia aqui, em março, mas não tem a data exata aqui, matéria. Bom, é isso.